Filipe Conceição já deixou claro que investirá em um time que proponha jogo, que seja ofensivo. Apesar disso, o treinador do Cruzeiro destacou que é necessário ter equilíbrio em campo. A diretoria Celeste está no mercado em busca de reforços para o elenco, com indicações do novo técnico. Conceição garantiu que contará com o apoio da torcida neste projeto, porque mostrará a motivação de comandar o Cruzeiro no dia a dia. Conheça a trajetória de vida do técnico Filipe Conceição. Olá, meu nome é Filipe Conceição. Estou no futebol desde os 7 anos de idade. Feliz por estar aqui, motivado e contando com a força de vocês para a gente seguir nessa caminhada. Desde os 6 anos de idade eu já falava para a família que iria ser jogador de futebol. E ali eu comecei no Friburguense, time da minha cidade natal. Entrei na equipe pré-mirim do Friburguense. Já arrumava minha chuteira, minhas coisas, acordava cedo para ir treinar. Já tinha isso na cabeça, não sei explicar porquê. Mas uma criança de 5, 6 anos já que já tem essa certeza que vai ser jogador de futebol, é o que eu sentia dentro de mim. Aos 15 anos, para 16, eu fui para o Botafogo, nas divisões de base. E dois anos depois eu estava estreando no profissional do Botafogo. Então ali eu comecei minha carreira, profissionalmente falando. Tive algumas lesões no início da carreira que atrapalharam. Tive muitos momentos bons no profissional do Botafogo. E terminei ela com pouca idade e já comecei a trilhar essa nova carreira de treinador. A princípio eu queria trabalhar com a parte de gestão. Sou formado em administração, pós-graduado em administração também, além dos cursos de treinadores. Mas logo no primeiro trabalho, precisaram que eu fosse o treinador da equipe no São Gonçalo Futebol Clube. E ali me deu o estalo de que era aquilo que eu queria. Desde então, desde 2012 que a gente está nessa caminhada. O futebol faz parte da minha vida, desde que eu me entendo como gente. E é a minha paixão mesmo, é o que me motiva. Minhas filhas brincam que eu trabalho demais. Mas a gente faz o que gosta, trabalha com o que ama. Então as coisas se tornam mais fáceis. É um estilo de jogo ofensivo, que busca o equilíbrio entre defesa e ataque. Mas é um estilo de jogo que busca sempre a vitória. Independente do lugar, independente do adversário. A gente busca propor o jogo e colocar a nossa intensidade e o nosso ritmo. É isso que eu gosto, é esse tipo de futebol que eu gosto. E é isso que a gente vai procurar colocar na equipe do Cruzeiro. Sou estudioso mesmo. As minhas compras normalmente são livres, relacionadas ao futebol. Ou então alguma coisa que possa acrescentar ao futebol. Mesmo sendo de outra área. Ligo pouco para a roupa, mas a esposa que compra. Então assim, em casa tem bastante livro, quase que uma biblioteca. E a gente está aumentando ela. Entre um pouquinho a gente vai aumentando. Gosto muito de ler livro. Eu acho que a maioria dos treinadores, porque a gente trabalha muito, né? Está muito tempo viajando, trabalhando. Então um pouco tempo que a gente tem é para ficar com a família, com as filhas. Tenho três filhas. Tudo menina. Lá em casa só entra menina e só faço o que gosta. Mas eu aproveito o máximo esse tempo de folga para estar com elas, para estar com a família e descansar. O Fábio já pegava a convocação de Seleção Brasileira de base há muito tempo. E era a minha primeira. E a gente foi viajar para a Tailândia. E assim, por causa do destino a gente ficou no mesmo quarto. E a gente se deu muito bem. Até pela maneira parecida que a gente tem, o perfil calmo, tranquilo. A gente se deu muito bem. Eu lembro que eu passei mal na viagem por causa da comida, da adaptação à comida. E o Fábio tinha uns biscoitos dentro da mochila dele que ele carregava, mais experiente que eu na Seleção. E acabou me ajudando. Enfim, a gente fez uma amizade legal mesmo nesse curto espaço de tempo. E já o encontrei em outros momentos. Vou reencontrá-lo aqui. E estou muito feliz de voltar a trabalhar com ele. É um motivo de orgulho enorme. Principalmente por ser um treinador jovem, que está iniciando a carreira em um alto nível. Então, assim, para mim é um motivo de honra, de alegria. E a motivação que isso causa, a torcida pode ter certeza que ela vai estar comigo cada dia que eu estiver aqui. E a motivação que isso causa, a torcida pode ter certeza que ela vai estar aqui. E a motivação que isso causa, a torcida pode ter certeza que ela vai estar aqui.